Você! A saudade já ajeitou Só do meu branco caído Sorrindo da minha dor Coração já desistiu Superior mais aguentou Só porque você mentiu É o lugar que me amou Muito me magoei Só por ser um apetite Como eu vou testar Prova que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um apetite Eu vou reconhecer Eu faço um apetite Só do meu branco caído demais Eu te amo Mas eu não posso mais Só do meu branco caído Eu não faço mais Eu te amo Tudo certo eu vou te exercer Com o tempo vou me fazer Outra coisa que vai me fazer Outra coisa que vai me fazer Vou amar e não amei Eu te amo Você A inveja abriu A saudade já gostou Quando o meu branco caído Sorrindo da minha dor Coração já desistiu Superior mais aguentou Sabe que você mentiu Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Tudo que magoei Só por ser um apetite Eu vou recomeçar Prova que faço um apetite Muito me mago Amor verde Só por ser um apetite Eu vou recomeçar Prova que posso ser feliz Com o ano de novo Valor de mais um Talvez Que eu não posso mais Eu venho Fazer Eu vou recomeçar 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 Alô Johnny Ruba É Então Lights O B Talvez Con as Calerap Legenda por Sônia Ruberti